Boa tarde, fiz uma venda aqui no Mercado Livre para a Rafaela Amaral, desse controle DualShock 4, Steel Black, né? Ela abriu reclamação falando que estava com problema, o controle era novo. Aí, acabei de receber o pacote, não abri ainda, só pelo peso aqui já deu para saber que não foi enviado. Fazendo um vídeo aqui para ver se consigo recuperar o dinheiro que provavelmente estão tentando me enrolar. Está abrindo aqui para o plástico, aqui ó, enviado para a Rafaela e tal. Como pode ver, ó, viu o pacote vazio, sem o controle. Aí eu vou fazer uma reclamação aqui no Mercado Livre, avisar que enviou produto vazio, não sei o que é que eles vão fazer. E é isso. Então, eu vou fazer uma reclamação aqui no Mercado Livre, avisar que enviou produto vazio, não sei o que é que eles vão fazer, não sei o 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 que eles vão fazer, não sei o